Na manhã desta quinta-feira, 11 de julho, a Polícia Civil do Estado do Amazonas registrou as prisões de 79 foragidos do Instituto Penal Antônio Trindade, localizada no quilômetro 8 da Rodovia Federal BR-174. Entre eles estão Agostinho Fernandes Sobrinho, Átila Pereira da Silva, Bruno Pereira Brito, Daniel da Gama e Márcio Igos de Moraes. Os presos disseram que fugiram por culpa dos maus tratos que recebiam na cadeia. Os fugitivos vão receber atendimento médico e alimentação e depois dos procedimentos cabíveis serão reconduzidos ao IPAT. Agostinho e Átila foram presos no quilômetro 3 após denúncia de moradores da área. Bruno, Daniel e Márcio foram encontrados no quilômetro 8 do ramal do 15, na Prainha, dentro de uma casa abandonada.